É o que eu falei né, ele vai pra cima, vai colocando chutes, as pernas e coloca pressão no Carmona. Sensacional pra você, que luta especial da Dovaletv, ao vivo e exclusivo. Carmona foi trabalhando bem as cotoveladas ali. Terminou. Tem no primeiro round. Rapaz, pra quem você daria a vitória nesse primeiro round? Olha, foi uma luta bem pegada. Apesar do Victor Lippe também bastante pra cima, ele tá com uma vantagem. Mas esses golpes também não foram limpos, que eu falei, pegou muito na guarda. Então ele tem que buscar uma pontuação, entrar os golpes mais limpos, pontuar um pouquinho melhor, movimentar. E aí, Marcelo, na minha opinião foi pau a pau ali. Tem que deixar pras decisões dos árbitros mesmo pra ver quem ganhou. Eu que não sou técnico, né, sou o telespectador justamente dos nossos amigos, acho que o Itaiense foi um pouquinho melhor. Pouquinho, mas vamos aguardar realmente quem manda é desse.